Não fico nada, incomodado. Eu estou convencido, tenho a intuição que se conta, já que eu desarrou a jetágua duas ou três vezes e não respondem, este livro é uma obra prima. E com uma tese de terceiro ciclo, isto aqui em Portugal, enfim, é uma coisa, só publicar isto, porque está aqui a teoria toda, toda a intuição dele, a relação que ele faz entre a teoria do Hegel, a noção do Hegel, um Hegel renovado, um Hegel como tem sido agora ultimamente publicado, por vários autores da categoria de Malabu, que depois se perigou por outras coisas mais estranhas, mas que é o Avenir da Hegel, até por um indivíduo Nietzscheano, por exemplo, e por muitos outros autores, que começa a haver um rejuvengimento do grande denegado da filosofia ocidental, desde logo, desde a morte dele, que é contornado, porquê? Porque é um tipo de escudo difícil e porque as pessoas imaginaram que eu queria fechar, através da telética, sempre a coisa dentro de um ciclo de retroações e de sublimações que transformavam uma espécie de artifício, transformavam a filosofia em uma espécie de artifício silencioso, em que tudo se articulava através da negação e da negação e da sublimação e tudo se fechava, resolvendo tudo com um artifício, digamos, de tipo formal. Ora, a questão que se põe é que o próprio Lacan, por exemplo, a teoria, o grafo do desejo do Lacan, que é uma coisa complexa, que leva há algum tempo a estudar, eu pergunto, ele não é todo ilegal? Não é todo baseado na retoração? Quer dizer, o esquema do desejo não é todo baseado na ideia fundamental do legal, que é de que as coisas, as consequências, põem as suas próprias causas, retoractivamente, ou seja, a importância do verbo terá sido, isto é, do futuro anterior, pergunto isso, quem é que priorizou isto em Portugal de alguma forma de ser? Para atacar, ou para defender, ou para defender e atacar, ou seja, mas agora fazer silêncio que não, porque isso também já é um silêncio que grita muito alto. Eu devo dizer que nestas coisas, como sou um mandor, nestas coisas, eu não tenho uma visão fechada e, assim como me fascina muito o Zizek, num sentido que me parece politicamente e até, teoricamente, mais interessante globalmente, isso não me impede, evidentemente, de gostar muito e ter muita concentração e até, é quase uma espécie de apreciação, quase estética, pela fabulosa beleza da forma de raciocinar o George R. 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 Eu depois li, praticamente, os livros todos dele e é um autor que eu acho fantástico. E num livro, eu tenho aqui, que é este, A Guerra Civil, em que ele vai... não me sentir mais fácil de falar... não foi para ser gostosa. Simples, simples, simples... Não, não, não. Simples, não. A que é isso a cheio? Muito legal. Tem média. Como vocês precisam. Não, não, não. A, como você... Me liga a ... Estou um exemplo, eu ouço... Eu estou... Já no livro, Meios sem Fins, Notas sobre a Câmara, da sequência de número 16, muito ao estragado que tinha, perguntado aqui, no capítulo, o que é o povo, o problema fundamental da democracia. O que é o povo? O tema é esse, curiosamente, que é evitado por o povo. O Foucault, como eu já há meio que me referi, fala de plebe e fala de população, mas não fala de povo, a não ser quando diz, de uma forma breve, que povo era aquilo que havia antes, no século XVIII, mais ou menos, de ter constituído a população. Não sei se o biopoder, sobre uma camada de subidos, por assim dizer, ou de cidadãos, como eu quero chamar, que se instala esse sistema de biopoder sobre a população, que é a não ser a modernidade. Antes, havia o povo, ou o polácio, ou a coisa parecida, mas ele até preferia chamar-me de plebe. E, neste livro, sobre a guerra civil, a Cetásis, que é uma coisa muito interessante, porque ele vai fazer, como sempre, uma etnologia da ideia de povo, estudando a obra de Hobbes, o Leviatã. Não sei se conhece-se já, é um livro absolutamente essencial, pequenino, mas riquíssimo de conteúdo. E é, como ele nos diz aqui, uma coisa fundamental, que o povo é o conceito fundamental da tradição político-ocidental. Portanto, nós tínhamos, e podíamos fazer um outro bloco, não é, que em vez de ter esta coisa toda, esse arrasoado político, era só sobre o povo, o que é isto do povo. E, eu aconselho-lhes a lerem, que é extremamente interessante, porque, o que ele lhes mostra aqui, um gráfico, que eu até poderia fazer agora, se ver se eu coloco o quadro rapidamente, é a seguinte ideia, é de que o povo só é soberano se se sentir, e ele vai se sentir em duas realidades diferentes, na multidão e no povo, num sentido mais específico. E, quando o povo escolhe o soberano, no caso das monarquias, ou quando o povo escolhe a assembleia, estamos no caso das sete lúmicas, dos sistemas não monárquicos, ele dissolve-se e transforma-se, automaticamente, em multidão dissolvida. Portanto, o povo existe, digamos assim, no pensamento filosófico ocidental, inaugurado moderno, inaugurado por Hobbes, como foi inaugurado ao mesmo tempo também, que não sou, são os dois pais mestres, não é, deixo esquecer destas coisas, em Hobbes, no Leviatã, o povo aparece como uma multidão dissolvida, que preexiste ao povo-rei, depois, através da nomeação do rei, ou da assembleia, em alternativa, ele vai, digamos assim, dissolver-se numa multidão dissolvida. Portanto, a multidão é aquilo que permanece, mas permanece apenas como um helo de transição e, quando ela é dissolvida, a situação social pode entrar na situação de stasis, ou seja, de guerra civil, voltando a dar-se a necessidade dessa multidão dissolvida se fazer delegar num destes ilíduos, não é? Portanto, no povo ou na assembleia. E é muito interessante esta ideia de que a multidão não tem significado político, é um elemento impolítico, sobre cuja a exclusão se funda à cidade, à cidadania, e é o que deve desaparecer para que o Estado exista. Mas, na cidade, só há multidão, multidão hora desunida, hora dissolvida, porque o povo desaparece num momento que se constituiu soberano. A multidão é irrepresentável, permanece na cidade, mas somente como objeto de deveres e de cuidados que são exercidos por aqueles que exercem soberania. Quem são aqueles que exercem soberania? A multidão, muitas vezes, é associada precisamente a esse carácter pejorativo de qualquer coisa que é onde pode vir qualquer coisa de pestífero e, por isso, no frontispício de uma das edições, sei que até talvez a primeira edição do Leviatã, aparecem uns indivíduos, que são as figuras que o Agar interpreta como dois médicos, que eram os médicos que se aproximavam das pessoas que tinham peste, iam com uma máscara de pássaros, uma coisa assim. E essa iconografia mostra que, no caso da multidão, essa multidão podia ser pestífera, podia ser contaminante. E, portanto, essa multidão é permanentemente existente, mas, ao mesmo tempo, permanentemente negada. Portanto, a multidão é irrepresentável, permanece na cidade somente como objeto de deveres e de cuidados que são exercidos pelos que quisessem soberania, habitar a cidade, mas sob o domínio no Leviatã. A vida da multidão está exposta à peste e à dissolução. Por isso é que ela aparece como multidão dissolvida. Ela não tem, provavelmente, um significado político. É um elemento intuítico sobrepuxas que nosão-se sobre a cidade. Isto também é muito interessante, porque é sobre o ingovernável que se instala o poder, que se instala a governação. Já nos diz isso, o Agában, o mesmo Agában, no capítulo inicial, aqui, precisamente, da democracia, fazendo notar o aspecto da ingovernável, que é, sobre esse problema, quando ele nos diz aqui, o ingovernável que é, ao mesmo tempo, a fonte e o ponto de fuga de toda a política. Ora, sem falarmos destes temas, podemos perfeitamente afirmar as questões da teoria cisequiana, da política e do sistema político, e do que eu disse anteriormente. Digamos que esta seria a minha ambição. Quer dizer, tentar coordenar algumas ideias que vêm da tradição ocidental e desmistificá-las, porque elas vêm da teologia e vêm, portanto, de uma longa tradição, que o Agában desmistifica e mostra, de uma maneira fabulosa, toda esta complexidade destes conceitos, que eu agora poderia continuar a desenvolver, mas não posso, por muito tempo, e articulá-los com a ideia cisequiana de uma estrutura fantasiosa da realidade e de um caráter obsceno de todo o poder. É um caráter obsceno de todo o poder, que é a justificação do gozo que se liberta. Veja, não se exige. E também, portanto, desculpe ter sido tão longo, o diálogo a seguir. Obrigado. Obrigado. Então, não sei se alguém quer realmente... António, é um prazer em vê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Temos que fazer um livro. Temos, temos sim. Portanto, não sei se... É para nos iremos embora. Quero ir embora. Parece que vai fazer a conta. Mas você vai sair, hein? Vou, vou... Tem que ir para um comboio. Eu já sou igual. Tem que ir embora, que a CP não foi. Agora tem que esperar. É porque se o PC está sozinho, ele tem que estar a abrir a porta, que se o Paulo ia abrir a esta... Temos que ir embora. Temos que esperar um bocadinho. Temos que ir embora. Temos que ir embora. Não, não. Agora temos que esperar. Segurança foi fazer a roda. É que eu sou o almo de segurança para todo o... para a faculdade. Ele está na portaria principal. E, portanto, tem que fechar o portão. E quando aparece alguém que vem no outro edifício... Claro. Eu, por acaso, para ele, tinha uma opção, que é... Vamos falar das relações internacionais, não é? Eu vou pôr as coisas aqui, então... Óbvio, já não pode sair agora. Mas tem que fazer um só, parece-te. Físicamente, já há a possibilidade de ser invisível ali para começar a repom-se. Estou ali em barro, já não consigo sair. Não, mas eu respondo, não estou agora. Está para quem? Já não posso sair, não? Que era? Lá fora temos que ir juntos, se quiser... É, não é? Que é que vai dar uma carta vazia e assim... Lá fora, ali atrás do placar, está mesmo. É, porque é, já é... Agora não deixámos aqui, não estou com muita... Mas agora, ó Professor, para si, o que levantou ali a questão, quer dizer, do Conselho de Povo, não é? Conselho ocidental, é de se mistificar... E levantou também o problema, quer dizer, de... O ser de esquerda, não é? E a questão, ao fim e ao cabo, o problema do capitalismo, anticapitalismo. Por exemplo, do capitalismo, ácido, anticapitalismo. E depois levantou ainda uma outra questão, ok? Quem não é de esquerda, simbólicamente, ou ícono... Portanto, leva o chuto e vai para o outro lado, não é? Como este pessoal qualquer que ali usou, não é? Não, era o democrata. Ah, é democrata, sim, 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 sim. Quer dizer, quer dizer, não se diz democrata. Sim, 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 sim. O chuto, porque hoje a dia é que a gente é democrata. Exato. Levanta o problema que é, exatamente, quer dizer, o grande desafio, não é? É desenvenciarmos dos aparelhos, das instituições, ao fim e ao cabo, que são a realidade da professora, de modo que aqueles seres humanos estão na condição de opressores, portanto, desumanizados, se humanizem connosco e, portanto, é a necessidade do diálogo, não é? Transformador, não é? Exatamente. Portanto, que é uma outra visão de educação que não é aquela que foi aqui apresentada, não é? Lá, lá, de Europa, etc. Depois, o outro desafio que lhe apunha e perante isso é de... Exatamente. Exatamente. O professor, em uma das comunicações, dialoga com uma coisa que está aparecendo na realidade de hoje, de novo, que é a afirmação da religiosidade, do catolicismo, não é? Exatamente. E que, curiosamente, não é? Se afirmam, para os católicos, por exemplo, eu não sou crente, não é? Mas, se afirmam como anticapitalistas. Ora, se o desiderado é resolver o problema do capitalismo, não é? Porquê que não há esse diálogo de saber se, quando os católicos dizem que são anticapitalistas, que se estão a fazer política ou não, se é um dinólogo político, não é? Ou não. Portanto, eram essas questões que foi. E até mesmo para o conceito de povo, não é? Foi discutido ainda recentemente a propósito dessas questões, quer dizer, aqui o problema entre o catolicismo e reforma, não é? Contestantes, etc. Que é... Peço desculpa. Para ter falado de um lado. O meu problema era dos exércitos, de terem sido esquecidos. Esses aparelhos eu não consigo. Bom, mas... E de negócio, eu fui ao gato. Mas, portanto, enquanto nós vemos da parte, quer dizer, da reforma, não essa tónica anticapitalista, e do capitalismo, mas tudo tive como, ao fim e ao cabo, cristianismo, não é? Portanto, nós vemos que, em todo o caso, esses católicos, na sua geração, portanto, dos anos 60, não é? Afirmavam-se como povo, povo sacerdotal, eliminando uma determinada vertente, não é? No seu mundo cultural, religioso. E que era, em certa medida, tido com o assumir do sociodócio universal, exatamente desses protestantes. Dessa forma, quer dizer, da conceptualização no Ocidente. Portanto, para mim é contar essa lacuna, não é? Da falta de entusamento de alvo de pensamento, não é? Do político, e aqui o religioso, que se venha afirmado como político. A outra questão que tinha só para lhe pôr, e que para mim é problemática, é quando fala, exatamente, nas soluções que o Lacan apresenta, não é? Para a questão da verdade, e não sei o que, não sei o que mais. Que, de facto, quer dizer, é problemática, não é? E é problemática porquê, para mim? Porque toda aquela visão pode ser muito densa, etc, tudo isto, não é? E o termo neutica, etc, quer dizer, tirar-se tudo do lado. O que importa é que ela põe de parte, quer dizer, a questão da racionalidade, verdadeiramente, põe de parte a tal questão, quer dizer, do realismo em termos de verdade, não é? Quer dizer, de ser uma coisa a descobrir e não esta, quer dizer, que é do artifício, não é? E, portanto, o que é que acontece? Acontece que ela pode ser uma visão muito interessante em termos das subjetividades da tal esfera individual e das relações, não é? Entre indivíduos, etc. Mas, nunca pode ser, em meu entender, quer dizer, frutuosa para a questão do político em termos do poder ou antipoder, não é? Portanto, ou melhor, em termos de projetos socializadores até, quer dizer, de congregar a tal comunidade que diz, que pela positiva quer formar alguma coisa, não é? Eu penso que é impossível, quer dizer, aí, e já falei que tem um pouquinho só que tem a ver também com isso, que é, nessa definitividade que é. Embora esteja de acordo consigo sobre os programas de reforço dessa escola do AIEC, etc., não é? E, portanto, permanentemente a questão do neoliberalismo, não é? Eu lembro, quer dizer, um artigo que li, do Feyerabend, já, quando associado a esse, quer dizer, ao fim e ao cabo, o Estado mínimo, não é? E o contra o Estado que tem, digamos, o Estado mínimo, ao fim e ao cabo, o que eles pretendem do Estado é que ele seja, permaneça o capturado, não é? De quem tem o poder fático, não é? E, portanto, seja útil, não é? É exatamente para neutralizar ou eliminar, portanto, exercer a violência, ao fim e ao cabo, sobre quem é indiscente, quem quer fugir a essa protestada, não é? E, portanto, quer dizer, estou de acordo com isso, não é? Mas, em qualquer medida, em qualquer maneira, há que distinguir, a meu entender, e acho que é importante isso, distinguir aquela obra dele, nos anos 30, o caminho da servidão, que não tem nada a ver com isso, não é? Eu acho que o caminho da servidão é, exatamente, um texto anti-totalitário, não é? E anti-poder, um texto que dá alerta, digamos, para o problema, digamos, e aqui da escala, não é? Que é fugir ao nosso controle aquilo que obriga a uma planificação, a uma estrutura, criar uma parede, etc, não é? Portanto, isso não tem nada a ver com o IEG das fases posteriores, não é? E da replicação hoje. Eu não sei, quer dizer, eu não sou um especialista do IEG para poder falar. Agora, tudo que eu tenho livro sobre o IEG, e é, efetivamente, assustador, quer dizer, é qualquer coisa com a qual eu não quero perder muito tempo. Há uma coisa que eu, também temos que ter ideia, não é? Há uma economia que, na vida, de tudo, e eu, no meu caso, tenho escolhas bem definidas, que podem, preferas até para ser um pouco, tendencialmente, pouco... Mas, por exemplo, uma pessoa, essa porrada da sabidão, mesmo para a questão, que era candente no momento, que era de, a deriva, digamos, do socialismo do leste, não é? Sim. E, e, também, dos nazismos, etc, etc, quer dizer, eu penso que ela, que é... Não, 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 não... Há aquilo ideia importante que o IEG está permanentemente a referir, e que é... Nós, hoje, somos responsáveis por tudo aquilo que já foi pensado. Nós, hoje, somos responsáveis por tudo aquilo que já foi pensado, não no sentido de voltarmos ao que já foi pensado, como já foi pensado, mas no sentido de vermos o inconsciente do que já foi pensado. Isto é, aquilo que não foi expresso, aquilo que as pessoas não sabiam que sabiam, por exemplo. Porque há esse quadrado semiótico, não é? Que se pode traçar, não é? Eu sei o que sei, eu sei o que não sei, eu não sei o que sei, e eu não sei o que não sei. Há quatro hipóteses semióticas, não é? E, muitas pessoas, e nisso também consiste a ideologia, não é? É, efetivamente, nem sequer saberem que não sabem, não é? Há aquela aquela frase de Cristo, para aí, perdoalhos, porque não sabem o que fazem. Porque o IEG é também um grande admirador, atenção, da religião cristã. Um grande admirador, agora, isso é completamente ateu. Agora, a ideia do... Mas, agora, se me permite, eu tinha dito aqui ao Luís, de manhã, ali na conversa, uma coisa interessante que é esta. E, a partir de uns blocos, não é? Recentemente, isso me foi relemado, sobre o nosso Ortega Gasset, não é? E, portanto, a razão vital, a razão histórica. E, exatamente, um dos discípulos atuais, não é? Do Ortega, não é? E, tentando fazer, digamos, um trabalho de razão histórica, não é? É, é exatamente o dos inimigos, são três blocos, não é? O dos inimigos do capitalismo. Irresponsabilizando, digamos, o que vem dos incêndios, o cristianismo, por ter feito essa alusão, digamos, desta problemática mesmo atual. Portanto, a valorização, digamos, da pobreza, e o diabolizar o mercado mesmo quando, quer dizer, uma escala diminuta, não é? E, etc. Quer dizer, era só para complicar a complexidade disso. Claro, é evidente. Agora, o que eu estou a querer... Para mim, o indivíduo, ele nasce no século XIX, não é? Como uma emancipação a partir de uma comunidade que quisesse protestar. E que é necessário que, portanto, o indivíduo descobre-se, emancipados, entre a boa ruptura, não é? Com a predestade comunidade, não é? Ou sociedade, não é? Que o elimina, ao fim e ao cabo. E a retirar a liberdade. E tenta, então, descobrir um outro modo de sociedade, não é? Certo. Agora, o que eu queria insistir é sobre esta ideia crucial para mim, que é a responsabilidade que temos hoje, no sentido da reversão heguliana, de que não existe um passado que está lá atrás. Aliás, o próprio Vargas também tem isto, não é? Naquele livro Infância e História. Ele tem um texto fantástico sobre o conceito teológico de história. A história, tal como não nos é ensinada e como nos foi contada, e em parte, também, a própria história da filosofia, tal como não nos é ensinada e como nos é contada, é uma história de sucessivas épocas, em uma história de sucessivos estilos e, em história geral, é uma história de sucessivos períodos, uma cronologia. Ora, como sabemos, o Haddad contribui a isso aquilo que ele chama uma cairologia, quer dizer, a necessidade da gente encontrar brechas, descontinuidades, também o que faz o Foucault, de certa maneira, não é? Mas, e o Foucault vai inspirar-se no início, como a gente sabe, e na questão da genealogia contra a história, não é? Mas, contra a cronologia, contra essa ideia de uma história linear onde as coisas... Mas onde é que isto nos, digamos, nos toca hoje muito e nos faz uma injunção muito importante? É, neste sentido, nós somos responsáveis, hoje, por aquilo que foi um autor há dois, três, quatro séculos ou até um milénio. Quer dizer, esses autores não estão mórtons, porque eu nunca conheci determinadas coisas, pessoalmente, diretamente, não é? Tal como, hoje em dia, também contato com muitos amigos pelas redes sociais, que não conheço pessoalmente. Não me interessa absolutamente nada. Quem me dera a mim, inclusive, se é que tivesse o Foucault, de que eu pudesse complicar com ele, nem que fosse em chat. Quem me dera a mim? Que às vezes têm determinadas amigas que não sei e talvez pudesse resolver por ali. Portanto, eu não te analiso, eu sei que estive sempre, estivemos sempre imersos em qualquer tipo de delegação, digamos, da nossa autonomia em outrem. Quer dizer, como diz o Bob Dylan numa das suas canções, enfim, o Bob Dylan não é... Ele até aprende a novela agora, mas não é um argumento de autoridade. Mas, ele até diz, o indigno do ser, se não pode, não é? Nós temos sempre que servir alguém, não é? Nós temos sempre que servir alguém. Porque a própria noção... Como? Vitor, as pessoas querem sair, porque já estamos... Ah, e é possível sair? A porta, tem a porta de trás aberta, sim. Ah, está aberta? Sim. Então, o que é o portal que depois está aberto? Então, depois, o... Ah, segurar-se a casa. Segurar-se a casa. Segurar-se a casa. Segurar-se a casa. Então, há uma comida, não se importa. Eu vou agora a gente ficar aqui, porque a minha mulher está no clínico e as mulheres aí que mandam a nós. Eu acho que a senhora, senhora, senhora. Agora depois, as mulheres aí que mandam a nós. Então, com todo respeito, estava à espera de que pudéssemos concluir, enquanto a gente fala, concluímos, não, mas não queria sair assim... Não sei se quer... Então, ela ainda quer dizer qualquer coisa. Aí quer perguntar... Não, não, não! Vitor, faça uma conclusão... Ah, a minha conclusão é esta. Muito simples. Não existe uma conclusão com o coloquio, porque o que eu vi ali foi numa diversidade muito grande de posições. E já vinha a contar com isso. Quando eu... Quando eu diversei... E há algumas muitas institucionais, no tipo de comunicação. Agora não compara as coisas. Não ficaria bem... Não, mas para dizer a diversidade... Não ficaria bem dizer os quais são 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 os quais. Então, quando iniciei esta ideia... Fugei aquilo do texto escrito... Que agora já não escrevi da mesma maneira, basicamente bem... Mas... E mandei-o ao Bruno depois... Porque até é meu amigo no Facebook... É meu amigo no Facebook... E mandei-o ao Bruno... Generosamente... Mandou-o uma lista de algumas vezes... Ou algumas pessoas... Não me lembro... E eu contatei essas várias pessoas... Além de alguns outros amigos meus... Como por exemplo... O Pedro Gonçalves do Centenelo... O Luís... Também já organizei com ele... Óbvio... O professor Lagarde... Quando lá estava... Os dois ainda... Ele ainda era a sério... Não... E portanto... Quer dizer... Eu contatei... Por uma ou por outra razão... Várias dessas pessoas... Não puderam vir... E não podem vir... E o que é que acontece... Eu comecei por pensar assim... Bem... Então tem que vir um com o forbearers... Não é? Não pode ser por convites... E... Ou por... Alguma... Vira as pessoas... Que vem... E então... Quando a gente está no com o forbearers... O que é que acontece... Bom... É que a primeira altura... Já não dá um só dia... Tinha pensado ser só o sábado... Hoje... Manhã... Já não dá um só dia... Tem que passar uma casa para a sexta-feira... Para mais uma tarde... Isto é do meu vista pragmático... Porque eu organizo aqueles sistemas... Tem que ser tantas comunicações por aí e tal... E... O que é que aconteceu... Como havia mais uma ou duas ou três... Sim, sim... Agora tem que completar as outras... E às vezes... Uma pessoa... Para completar o ramalhete... Não é? Como quem faz... Um ramalhete de flores... Naturalmente... Pode por ali... Aquelas que são do seu máximo agrado... Ou do seu máximo de interesse... Ou que despertam o máximo de curiosidade... Que é o que acontece comigo... Com os autores... Que eu seleciono para ler... E... Tem que pôr outras... Contribuições... À partida podem... E às vezes... Até surpresas que... Aquelas com que encontramos mais... Até... Não são assim... Tão interessantes... E outras que... E depois... Para mim... Que eles são um bocado espertâne... E... Isto são um bocado... Como é que é dizer... Muito rigoroso nos horários... E na... Amiturâmica... Quer dizer... A gente... Quando ia à Inglaterra... Aqueles tags... Não é? Aquelas variões... E também... Em França... Quando guardei o curso... Em 2000... Bom... Bem... Se uma pessoa chegava... Um quarto de hora... Antes... Do acontecimento... As pessoas já estavam extremamente nervosas... Mas o curioso é que... Nessa contradição... Isso é uma atitude da racionalidade... Ou... Ah... Quer dizer... Vitor... Tenta concluir... É porque tu está a fazer... É material... Serial... A organização... Não é? É... É... É material... É material... Ou é que... É material... É material... É... 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 Vitor... Vitor... da inspecção do grande outro, é apenas a inspecção do grande outro a procurar o pessoal disso. Sim, mas eu não sei fazer isso. Só que não sabe, mas instrução da astrovisão, não é? Eu não vou fazer horas. É que disse que o grande é da vida, não. É para agradecer às pessoas. É para agradecer às pessoas. Ah, não é? Com certeza. Bem, agradeço a todos os presentes e a todos os colaboradores. Estas situações, para mim, são situações de inconveniente vivo. E pessoalmente agradeço muito isso. Entretanto, hoje vou pôr os vídeos no YouTube, no Facebook, etc. E vamos, com certeza, tentar fazer o e-book. Que já está a ser programado aqui, por isso, o Instituto História Contemporânea. E, por isso, para cá, se calhar isso, porque às vezes estas organizações, não é? Estar a pressupor nada, mas são muito complexas, do ponto de vista da burocracia que o Estado nos exige, para o mesmo que tem dinheiro, e não sei se consegue obter o financiamento, também tem-nos já uma solução alternativa. Portanto, vamos publicar isto online, de certeza. E então queria, como tenho pedido a todos os outros, comentassem para o último ano, os 2G. E não tenho nenhuma conclusão. A minha ideia já está ali, não é? Do que é que eu pessoalmente gostava ou me interessa fazer. Por onde tomam os meus principais, as minhas pessoais inclinações. Mas, agora que houve coisas, por exemplo, onde o Luís, o Luís falou, eu, certas coisas, pelo cansaço, por ele talvez ter falado um bocadinho de pressa, para cumprir o que se impede, etc. Eu disse tanta coisa, e tenho uma linguagem filosófica já tão elaborada, que eu agora tenho que poder ouvir novamente. Mas não vou ouvir com os computadores, porque é como eu ouço bem no computador. Vou ouvir com os computadores para perceber bem o que é que ele quis dizer. Porque eu mesmo que tivesse descrito, eu não consegui. Não observi ainda bem, não consegui ainda observar bem. Portanto, parte do colóquio não acabou agora para mim. Só agarro antes de ter uma dificuldade, por um lado, amigo, do respeito dos governadores que vieram aqui para ganhar o seu tempo ou fora. Agora, o que eu acho interessante é... O que eu acho interessante é isto. Quando há diversidade aqui, a ponta de diversidade, eu acho que é mais fecundo o debate das políticas. Porque o que ocorre muito é, existe uma tribalização. A gente vai lá e já sabe o que é que está a ser. É, pronto. E aí, de facto, não são todos só, portanto, a HB na rede, sem conversar as coisas. Este, por exemplo, é bastante este Miguel Abençu, não é? Recorre fundamentalmente essas... É a resposta da HB na rede, é a presença, é certo? E isso é que eu acho que é importante. É isso, sim. Muito obrigado. Eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês aqui. Eu nunca escolhi a HB na rede e é um dos meus... Uma coisa que eu sinto como uma espécie de pecado. Esta é a minha tradução, que eu estou ainda. Não há a ser, eu estou a tocar os meus, mas eu sou uma tua questão. Eu sou um dos meus, mas eu sou um dos meus.